Fala pessoal, beleza? Pessoal, vocês lembram que eu, quando esse inversor ficava lá embaixo, eu usava esse cooler aqui, fiz o sistema de refrigeração, porém eu coloquei uma fonte 12 volts aqui dentro aqui, aí tinha aqui um sensor que detectava aqui 40 graus e armava. Agora eu fiz um experimento com ele aqui, eu liguei ele direto numa placa solar de 50 watts, tem uma placa ligada aqui nesse cabo de rede, isso aqui é um cabo de internet, eu juntei as perninhas dele, então fiz positivo e negativo, aí instalei ele aqui e agora a produção está bem fraca de energia, os 400 watts aqui já são 3,16 e quando o sol aparece aí ele acelera, só que ele está fazendo muito barulho, porque ele suporta uma tensão mais alta e eu já olhei que ele fica trabalhando com uns 15 volts aqui, aí eu comprei um step down, que é um regulador de tensão, é um abaixador de tensão, então esse painel aqui ele trabalha aqui em aberto com 18 volts, quando está com a carga ele cai para uns 15, 20 volts, eu comprei um regulador de tensão, tem um botãozinho que eu vou ajustar, é para ele trabalhar mais ou menos aqui com uns 9 volts, eu já fiz esses testes aí, 9, 8 volts, ele trabalha sem fazer tanto barulho, então aqui pessoal, hoje quando o sol apareceu, o sol vem desse lado aqui, o sol apareceu lá, aí ele já acionou aqui bem devagarinho, aí vai conforme vai aumentando a produção de energia, ele vai aumentando a velocidade e depois de tarde né, já para aqui, então aproveitei um painel que estava parado, um painel de 50 watts e já usa energia direto do painel, ao invés de eu ocupar uma fonte, 12 volts e puxa a energia da concessionária para alimentar ele, eu já puxo essa energia direto, claro que eu vou, isso aqui é só experimento né, eu vou trazer por aqui ó, a energia desse painel aqui ó, e vou fazer aqui um esquema bem bacaninha, para não ficar muito bagunçado, muito feio aqui, mas ficou legal, o inversor trabalhou praticamente gelado o dia todo, só lembrando pessoal, não precisa colocar isso no inversor, o inversor foi projetado para trabalhar, ambiente natural dessa forma aqui, mas a gente como é amante de uma gambiarra, aí eu fiz essa aqui, esse aqui é o cooler caracol, ele sopa o ar ali para cima ali ó, ele tem uma saída lá ó, ele é muito bom, ele joga um jato ali como se fosse um secador de cabelo, beleza pessoal? legal, então quando chegar a plaquinha vocês vão ver como que vai ficar um negócio bacana aqui, essa, essa refrigeração aqui, valeu e um forte abraço!